Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa cadastrar, não precisa nada. É só entrar, curtir, se divertir e aprender. Gente, é o seguinte... Essa questão é uma questão sobre razão. Então, eu vou ensinar alguns truquezinhos muito importantes sobre isso nessa aula, ok? E ela acaba envolvendo umas coisinhas muito interessantes, umas pegadinhas. Então, presta atenção. Está sendo testado um sistema de produção de cimento que reduz bastante a emissão de CO₂ na atmosfera. Com esse sistema, 550 toneladas de CO₂ deixam de ser lançadas. Olha que coisa boa! Deixam de ser lançadas na atmosfera, na produção de 1,1 mil toneladas de cimento por dia. O que isso significa? Significa que a cada 1,1 mil toneladas de cimento, eu deixo de emitir 550 toneladas de CO₂. Vamos nessa frase de novo? Com esse sistema, 550 toneladas de CO₂ deixam de ser lançadas na atmosfera na produção de 1,1 mil toneladas de cimento por dia. De acordo com esses dados, a razão entre a quantidade de CO₂ que deixa de ser lançada na atmosfera e a quantidade de cimento produzida por dia é D. Certo, pessoal? Primeira coisa, eu vou trabalhar essa questão da razão aqui mais para o final, mas vamos primeiro anotar esses dados. Olha só, o que nós temos aqui? Quantos deixam de ser liberados? 550 toneladas deixam de ser liberadas quando a gente produz 1,1 mil toneladas de cimento por dia. Então, qual é a nossa produção de cimento? 1,1 mil toneladas. Primeira coisa, nós vamos mexer com razão. As unidades disso aqui estão iguais? Toneladas e toneladas. Estão. Não estão, não. A unidade desse número é toneladas. A unidade desse número aqui é mil toneladas. Não pode. Os dois têm que ser toneladas ou os dois têm que ser mil toneladas. Vamos brincar com esse aqui, mil toneladas. Como é que a gente transforma? O que é isso? 1,1 mil toneladas. O que a gente tem que fazer? É simplesmente isso. A gente vai pegar 1,1 e multiplicar por mil. Certo? Fazer aqui vezes mil toneladas. Olha, que legal. Que dica legal, né? E como é que eu faço essa multiplicação? Você vai lá no papel fazer? Não. Lá no meu site, na parte dicas, tem truques de multiplicação. Se você assistiu minha aula ou já assistiu, você vai ver que para resolver essa continha, o resultado é mil e cem. Um, dois, três. E é muito fácil, gente. Batendo o olho dá para fazer. É uma brincadeira que eu faço com a vírgula. Vou dar dica, hein? Tem mais coisa nessa videoaula. Mas olha que... Vou dar um exemplo aqui. A vírgula está aqui, no 1,1, não está? Eu vou multiplicar por mil. O mil tem três zeros. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou andar três casas para a direita. Um, dois, três. O que eu faço agora? Eu só completo de zero. Deu quem? Mil e cem. Viu como é fácil? Tem outras dicas lá no meu site, na parte de dicas. Truques de multiplicação, truques de divisão. Vale a pena conferir. Então, o que ficou aqui? Ficou mil e cem toneladas. Agora sim, a unidade está certa. Então, vamos voltar na questão. Acertamos as unidades, vamos voltar na questão. E não é só razão, não. Qualquer problema que você for fazer, as unidades têm que ser iguais. Isso é muito importante. Olha só. De acordo com esses dados, a razão. Primeira coisa, o que é a razão? Razão, razão. Razão nada mais é do que uma fração. Vou fazer o quadrinho aqui. O que é uma fração? A fração são dois números que têm um tracinho no meio separando. Certo? E o que eu vou pôr na parte de cima dessa fração? E o que eu vou pôr na parte de baixo? Eu vou pôr exatamente na ordem que ele mandar. Certo? Então, olha só. Ele fala assim. De acordo com esses dados, a razão entre a quantidade de CO₂ que deixa de ser lançada. A razão entre a quantidade de CO₂. É o primeiro dado que ele informa? É. Então, essa informação fica na parte de cima da fração. E qual é esse valor? É 550 toneladas que deixam de ser emitidas. Vou colocar aqui só 550T. Certo? A razão entre a quantidade de CO₂ que deixa de ser emitida. Ele fala que 550 toneladas de CO₂ deixam de ser lançadas ou emitidas. Ele quer a razão entre a quantidade de CO₂ que deixa de ser lançada e a quantidade de cimento produzido. Olha só. Quanto que nós produzimos de cimento? 1.100 toneladas. 1.100. Vou colocar T de toneladas. Toneladas. Então, agora, a razão não é uma fração? Então, eu vou escrever aqui. 550 toneladas. Eu tinha colocado o T lá só para abreviar. Dividido por 1.100 toneladas. O que a gente precisa fazer agora? Só simplificar e a gente chega na resposta. Tem 6 vídeo-aulas de simplificação na parte de dicas do meu site para você aprender direitinho como é que faz. Primeiro, toneladas e toneladas. Tem em cima e tem embaixo e são iguais. Então, eu simplifico. Fica só 550 dividido por 1.100. Tem 0 em cima e 0 embaixo. Então, eu vou cortar e simplificar. Vai ficar 55 dividido por 110. O que eu faço agora? Bem, lá nas regrinhas de divisibilidade, eu aprendi que dá para simplificar por cima e por baixo. Tem lá no meu site. Simplificar em cima e por baixo por 5. Olha que legal. 55 dividido por 5 é 11. E 110 dividido por 5 dá 22. 11 e 22. Está me fedendo que tem a tabuada do 11 aqui. Mas dá para simplificar por 11. 11 vezes 1 é igual a 11. 11 vezes 2 é igual a 22. Olha, então, 22 dá para dividir por 11. Vamos simplificar por 11 então. Simplificar por 11 em cima e embaixo. 11 dividido por 11 é 1. 22 dividido por 11, quanto que é? 22. 11 vezes 2 é 22. Então, 22 dividido por 11 é 2. Meio. 1 sobre 2. Olha só como é que está a resposta. A razão é de 1 para 1. 1 para 1,5. Será que é essa? Tem meio a 1 para 1,1. 1 para 2. Gente, como é que a gente vai ler isso aqui? É só uma questão de leitura. A gente sempre vai ler em ordem. o primeiro número, falar para e ler o segundo número. Então, aqui vai ficar 1 para 2. Certo? Aí, eu venho aqui e venho aqui. 1 para 2. Está aqui. Fechou. Essa aqui é a minha resposta. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Até mais. em do Jesus. 1.